Mãe, sua puta, menina, 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 cara Pára no show, ajo, bőn, brá, nő, brá Mátalãjéte, te báj, menina, cara, flair Abraça, óvá, má prú, vungu, não crez Én ézúvia, má, um, vungu, não crez Métem, má, niseia, vungu, não crez Veni, xingiára, vim, é sebe Veni, xingiára, vim, é sebe Cle, eva, 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 cle, eva, eva, eva Ele se cada um Ort o do Senhor Ele se cada um dia se ele Sichar Ele se cada uma Ele se cada um hum Amém 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 Amém